Alma que chora Trote chasqueiro, demissioneiro, sigo o luseiro das três marinhas Estrada em grande, horizonte largo, cheguei no pago clarear do dia O meu destino é a Bussoroca, estendo a tropa do pensamento O trem apita, eu junto as malas, ouvindo as palmas dos cantamentos Alma que chora, resto de outrora, resto de tropa Lavando a alma, escutando as palmas dos cataventos da Bussoroca O tempo é rude, a salda é rebrada, de madrugada cheguei aqui Trago na alma este pago santo, no tranco manso do Mitahí Se me permite, eu levo o petiço, pra matar a sede no Piratini Assoviando o verso que a alma invoca, tua Bussoroca não é o Guarani Alma que chora, resto de outrora, resto de tropa Lavando a alma, lavando a alma, escutando as palmas dos cataventos da Bussoroca O vento sopra, roseira branca, um galo canta, timbrando o dia Uma siriema, floreia, várdia, lembrando a gaita do João Maria Fumaça sobe, cambona quente, alma da gente, abre a porteira Brincão dos queixão do Rio Grande, na Estância Grande da Pitangueira Alma que chora, resto de outrora, resto de tropa Lavando a alma, escutando as palmas dos cataventos da Bussoroca Só uma coisa, não se termina, é o que germina num fundão de grota Já vem de berço, nasce com a gente, com a vertente que da terra brota É o atavismo que na alma eu trago, chão colorado, o mundo te mata Tenho certeza que não tão salito, se eu pregar o grito, sou da Bussoroca O sol levanta, o manancial cresce, faço uma prece de fronte à gruta Meu tempo é curto e devagarinho, vou tomar um vinho lá no chicuta Se aperta o passo, vou no bonifácio, na legendária figueira amada O tempo muda, troveja longe e a noite apeia batendo água